Bem-vindos ao Bede Barbaro, a gente vai falar sobre a trilogia da paixão involuntária. Bom, a trilogia da paixão involuntária é uma trilogia escrita pela autora argentina Ariana Harvins, que veio recentemente ao Brasil e que motivou a minha leitura desses três livrinhos em uma semana pra conseguir ir lá e pegar os autógrafos dela. Pra quem tá reconhecendo o nome, eu já li, resenhei aqui no canal Degenerado, que foi o último lançamento dela, todos eles pela editora Instante, então vou deixar aqui nos cards caso vocês queiram ver. E a Ariana Harvins explica que essa trilogia não é uma trilogia sequencial, você pode ler eles em qualquer ordem, na verdade, mas eles têm temáticas em comum que os unem. Quais livros são esses? Morra Amor, A Débil Mental e Precoce. Eles são livros curtinhos, inclusive, eu acho que os livros vão diminuindo aí, como vocês podem ver, pelo tamanho das lombadas. E a gente tem aqui em comum algumas temáticas, como a questão da maternidade e o desajuste social com os papéis impostos pela sociedade que a gente vive. Então, eu acho que isso tá bem presente no Morra Amor. A gente acompanha aqui uma mulher que teve um filho há algum tempo, um filho pequeno ainda, e a gente começa com ela no meio desse jardim, numa cidade distante da cidade dela. A gente sabe que ela é estrangeira, mas a gente não sabe onde ela está. E ela tá vendo a sombra de um arbusto e ela imagina que aquilo seja uma faca. E ela pensa em pegar aquela faca e usar contra o filho e o marido que estão ali perto. E ela fala desse desejo com muita naturalidade. Então, não há culpa, mas também não é como se ela fosse uma psicótica que não tem sentimentos e tudo mais. Não. Muito pelo contrário. Eu acho que ela compreende, de alguma forma, pelo menos a nível subjetivo, o seu desajuste com os sentimentos que são esperados de relação mãe e filha, né? Ou mãe e filho, nesse caso. E é bem interessante porque, ao longo do livro, a narrativa fica cada vez mais caótica. Ela vai cada vez mais cedendo a esse desajuste. E, ao mesmo tempo, ela desafia algumas normas sociais, como, por exemplo, no momento em que ela acaba por trair esse marido. E não é um grande spoiler, fiquem tranquilos. Isso é bem sutil no livro e aparece bem pinceladinho, mas é bem interessante porque é nessa hora que a gente percebe que ela tá certa. Porque o livro todo, ela tá indo contra o que a sociedade espera dela como mulher. E é muito propício o lugar onde ela tá, porque, apesar de a gente não saber que país é, ela é estrangeira e ela tá numa zona rural. Então, ela tá muito presa dentro daquela casa, mas, ao mesmo tempo, no macrocosmo ali daquela cidade, tudo o que ela fizer pode ser descoberto pelos outros, né? E ela tem muita dificuldade de ter que fazer o que o marido quer, o que o marido gosta, o que o marido pede. E aqui o marido nem aparece como uma figura tão maléfica, assim, mas ela se sente sempre muito reprimida. E quando o caso dela é descoberto, meio que o destino dela é selado por uma conversa entre compadres, entre o marido e o amante, sabe? Enquanto ela e a mulher do amante, que também é casado, esperam numa sala a decisão de seus futuros. Então, a gente percebe ali que a necessidade dela de fuga, de necessidade de ir pra fora daquela casa, de se livrar daquelas paredes que estão cercando ela, tem muita justificativa. Tanto é que a casa dela tem algumas paredes, portas, janelas, em que ela vê a parte externa, e ela vê os animais passando, ela vê a natureza, e, em um dado momento, ela atravessa essa porta. Ela não abre a porta, ela atravessa, ela quebra o vidro no corpo. E naquele momento que ela faz isso, a gente pensa por um segundo, gente, isso é sonho, isso é verdade, o que tá acontecendo. A gente fica meio maluco com relação a isso, tipo... Porque a narrativa dela, e aí, muitas vezes eu falei pra vocês aqui que eu achava um pouco exagerado dizer que tal livro era difícil de ler, ou que a narrativa era muito complexa, principalmente quando se tratava de fluxo de consciência. Eu acho que esse fluxo de consciência é bem complexo. Eu tive vários momentos em que eu não sabia se era verdade ou realidade, se era metáfora ou se era literal. Então, ele exige um pouco, sim, da gente. Foi até um absurdo eu ter lido os três em uma semana, até porque isso vai, gradativamente, aumentando. E aí, nesse momento em que ela atravessa esse vidro, ela se fere inteira pra se libertar, o marido dela decide colocar ela numa instituição. Então, mais uma vez, né? Pra onde se mandam as pessoas que não queriam casar, as mulheres que tinham desejos sexuais. Então, qualquer tipo de inadequação se torna doença, né? Não existe uma compreensão de uma personalidade que não se encaixa. A gente tem essa mania de levar sempre pro médico. Então, a gente não fala que a pessoa, ela cometeu um crime porque ela era uma pessoa ruim. A gente fala que ela era psicótica, a gente fala que ela era um monstro, a gente fala que ela era doente. A gente tem esse costume como sociedade, mas isso é muito pior quando a gente fala de mulheres, porque elas, de fato, sempre foram colocadas nessas instituições. Na sequência, ela é débil mental, a gente tem uma outra mulher, e aqui o jogo inverte um pouco, porque essa mulher, ela é mais filha do que mãe, né? A gente tem ela, então, lidando com essa mãe. E eu acho que aqui a narrativa fica ainda mais frenética. Eu não sei de qual os dois eu gosto mais, eu fico na dúvida. Por enquanto, eu deixo o Morra Amor como meu favorito. Mas o débil mental, ela dá uma pisada nesse fluxo de consciência e nesse caos de pensamentos. E, mais uma vez, ela vai trabalhar com questões tabu, porque várias vezes ela fala da mãe dentro de aspectos que são praticamente sexuais, né? Então, ela fala sobre a mãe fazendo sexo, ela compara ela e a mãe na parte sexual, ela fala sobre fazer sexo com a mesma pessoa que é mãe. Então, ela vai trabalhando esses temas que, como sociedade, a gente não fala nem um pouco. Se a gente fica sabendo de algo do tipo, a gente coloca pra debaixo do tapete, porque simplesmente é algo que nós não conseguimos lidar, né? É um grande tabu. Mas aqui ela fala livremente sobre isso. E, ao mesmo tempo que existe uma forte competitividade entre elas e uma relação... Eu nem sei dizer, não é edipiana, não é eletriciana, eu não sei dizer como seria essa relação de mãe e filha, né? Mas... que envolve sexo. Mas também existe uma profunda relação de amor. Tanto é que, ao final desse livro, elas estão fugindo juntas, né? E também não é spoiler, tá? Vocês vão perceber quando lerem o livro. Mas elas estão fugindo juntas. Então, ao fim e ao cabo, é com a mãe que ela foge. É com a mãe que ela... É a mãe que ela quer proteger e é ela que a mãe quer proteger. As duas se têm em autoestima nesse desejo da fuga. E, lendo esse livro, eu pensei muitas e muitas vezes no Vou Ver, o filme do On Rodover. E eu queria muito comentar isso aqui porque eu preciso saber se também mais alguém pensou nisso durante o livro. Mas eu não quero contar muito por quê pra não dar spoiler nem no livro nem no filme. Então, por favor, comentem aqui embaixo caso vocês tenham feito a leitura e tenham assistido ao filme. Nesse livro aqui, a gente tem uma terceira posição, né? A gente tem uma mulher novamente e uma mulher que tem um filho pequeno. E ela vai falar desse filho, ela vai tratar muito por um discurso fisiológico, né? Ela vai falar muito dessa desfuncionalidade de ser mãe. E aqui, sim, a gente tem uma relação que ela é mais edipiana e que também, né? Todos esses livros estão em ambientes rurais. Eu acho que isso é muito importante pra traçar uma diferença, assim, de como a gente reage perante a sociedade e como a gente está em lugares em que existe a possibilidade de entrar em contato com o pensamento e com o que o outro sente da gente. Aqui eu acho que a palavra de ordem é obsessão. Essa mãe tem essa obsessão pelo filho e que, evidentemente, vai ter diversas dificuldades de se desenvolver enquanto indivíduo por causa da relação estabelecida com a mãe. Mas a gente acompanha só um pequeno pedaço dessa vida e eu acho que esse aqui talvez seja o livro que é mais pesado no sentido da narrativa. Ela vai gradualmente dificultando essa nossa compreensão do texto e ouvindo a Harvix falar do encontro que a gente teve com ela aqui em São Paulo quando ela visitou a cidade dá pra entender o porquê. Ela escreve num caderno ela escreve em francês ela mora na França, né? Ela escreve em francês ela escreve em espanhol e pelo que eu entendi teve vezes que as tradutoras ligaram pra ela pra entender o que era uma palavra e simplesmente elas descobriram que a palavra que a Harvix colocou no livro não existia, sabe? Então é um puta desafio fazer a tradução dessa mulher pro português mesmo o espanhol e o português sendo tão próximos e essa trilogia aqui ela é traduzida pela Francesca Angelillo então parabéns, Francesca por esse... não sei se é Francesca mas eu achei chique falar Francesca mas parabéns pelo seu trabalho e também parabéns pela Instante que conseguiu captar muito a vibe desses livros aqui por diversos motivos e eu queria falar um pouquinho desse projeto gráfico primeiro por essa dinâmica meio anos 90 essas fotos meio antigas, né? que eu acho que tem tudo a ver essas criancinhas que eu acho que é interessante porque o debate atual sobre maternidade apesar de ele estar longe de ser encerrado ou estar longe de ser universal ele é um pouco mais desenvolvido acerca de algumas questões colocar essas histórias com essa capa também nos remete ao momento em que as relações com as crianças elas eram um pouco menos debatidas, né? e esses tabus talvez fossem mais fáceis de serem verbalizados mas aí o outro grande acerto pra mim são esses olhos riscados as mães e as crianças estão com as suas identidades destruídas aqui, né? a gente tem aquelas frases de os olhos são a janela da alma e tudo mais mas de fato quando você apaga os olhos da pessoa você perde tanto do que ela tem a te dizer por esse olhar por essa fisionomia, né? que você descaracteriza ela enquanto ser humano você retira essa possibilidade de vínculo porque nosso vínculo se estabelece com o olhar pro outro, né? então quando a gente tá na rua tá encarando alguém por causa de qualquer coisa e a pessoa olha de volta e a gente se sente constrangido ou quando a gente quer flertar com alguém e tem aquela troca de olhares tudo isso é o que estabelece relações entre a gente quando você retira do ser humano esse olhar você impede que ele cause essa relação a primeiro momento você tá retirando ele da sociedade como esses personagens querem se retirar dela, né? e é muito interessante porque ao mesmo tempo que isso acontece eu acho esses livros profundamente complexos nessa relação estabelecida com o leitor eu não quis matar uma criança eu não quis fugir de carro eu não tive filho pra ter essa relação com ele mas ao mesmo tempo existe alguma coisa nessas protagonistas da Harvix e como elas questionam a sociedade que me atrai muito e que faz muito sentido pra mim e é muito interessante pensar que todas elas tem de certa forma um retorno uma fuga para a natureza mas isso não significa que elas estão retornando a uma um momento em que a mulher era não é uma coisa meio entre mulheres que correm com lobos sabe? não é isso esse retorno à natureza ela é mais uma fuga dessas amarras na sociedade e eu acho isso profundamente fácil de me identificar ainda que eu seja do tipo de pessoa que menos do que fugir né eu quero muito mais ir pra cidade disputar esses espaços mas nem todo mundo se sente assim nem tem que se sentir e eu acho que essa complexidade de narrativa essa densidade de enredo são o que fazem da Arena Harvix uma puta autora aqui ela é comparada com Clarice Lispector com Virginia Woolf eu acho que faz todo sentido sim essa comparação diferente de outras autoras que eu acho que só porque tem fluxo de consciência é feita a comparação não aqui eu acho que a Harvix tem essa pegada é a nossa Clarice Argentina né é a nossa Virginia Woolf latino-americana e eu espero ansiosamente que ela lance novos livros e eu achei legal achei chique que tipo todos os autores tem como criticar suas obras cinematográficas a Harvix faz críticas às adaptações em teatro das suas obras porque ela vem do teatro e apesar desses livros não serem roteiros nem chegarem perto disso os livros dela foram adaptados e ela tava comentando que ela gosta de algumas não gosta de outras mas eu achei super chique essa possibilidade é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês leiam a Harvix nada do que eu puder dizer aqui vai chegar perto da experiência do que é de fato ler essa mulher então corram lá e garantam esses livrinhos pra vocês vou deixar pra vocês aqui o link da editora instante peço que vocês também deixem seu like isso ajuda muito a plataforma entender que vocês gostaram do meu conteúdo e cada vez mais divulgar por aí se vocês também chegaram por aqui agora ou assistem os meus vídeos sem se inscrever no canal faça-me um favor e se inscrevam porque isso ajuda muito o canal a chegar mais longe tá bom a gente vai se falando por aí um beijo grande a todos que me assistem e principalmente as apoiadoras do B de Barbare no Catarse se você quiser ter o seu nomezinho aqui na lista junto com o pessoal que me ajuda financeiramente você pode entrar em catarse.me barra B de Barbare e ajudar a partir de R$8 ao mês é praticamente me pagar um letrão né galera então muito obrigada a todos que apoiam um beijo e até a próxima e até a próxima